vou mostrar pra vocês aqui que essa fechadura é um pouquinho diferente tem gente que não não conhece ou não achou aí na região deles entendeu a numeração dessa fechadura aqui o código dela 401 tem um código aqui 401 que é que essa fechadura tem de diferente vou mostrar pra vocês aqui uma fechadura normal né fechadura 701 que é pra perfil 201 essa fechadura aqui que ela tem o corpo larga tá vendo ela é bem larga deixa eu pegar a medida dela aqui pra mostrar pra vocês olha tem mais ou menos aí 37 milímetros 37 milímetros de espessura que o corpo dela do espelho até o finalzinho aqui então ela não cabe ela não cabe aqui dentro do 101 eu preciso colocar essa fechadura no 101 ela não cabe ela é mais larga o corpo dela passa tá vendo se eu colocar ela vai ficar assim pequenininho ela não vai dar aí que a gente faz aqui a gente pega essa fechadura aqui é a 401 ela não é tão fácil assim de achar mas aqui eu consigo achar dela não sei na região de vocês só que uma dificuldade que tem um amigo meu aí que falou que não compra dessa fechadura por causa de uma dificuldade eu vou mostrar para vocês aqui agora o macete qual foi a dificuldade que ele encontrou aqui ó reparem que essa fechadura aqui ela tem a lingueta né você pode inverter essa lingueta aqui para o lado esquerdo ou direito depende da vai depender do da posição e da abertura da sua porta a gente sobe aqui ó pino aqui repara repara que ele vai para baixo tá fechado e esse pino aqui ele impede da lingueta entrar para a gente fazer a mudança mas ao subir esse pino ele sobra tá vendo aí possibilita da a gente fazer a inversão da lingueta a gente vira ela essa fechadura fechadura que eu tenho aqui velha que eu tô usando ela só como exemplo para vocês viram que eu inverti o lado dela aí né ela tá para o outro lado como eu disse dependendo da posição que você vai instalar a porta vai abrir para dentro para fora para o lado esquerdo direito aí você vem aqui e inverte essa lingueta desce o pino de volta para o lugar pronto tá travada mas tem um mistério nessa fechadura aqui que muita gente não não desvendou ainda eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que faz ó tá vendo que essa lingueta ela não tem essa trava e essa fechadura ela não tem a trava da lingueta igual a outra ó esse corpo aqui é um corpo só com a uma lingueta ele baixa aqui no final e já faz o travamento dela não tem como a gente inverter assim levantando o pino mas repara que aqui dentro e aqui dentro se você está focando bem ó tem essa bolinha aqui de ferro aqui ó esse circulozinho aqui ó que ele e a lingueta são um corpo só ele tem uma mola aqui dentro aqui que faz esse trabalho dela e de a abrir fechar a porta ó o meu o que a gente faz a inversão aqui pro lado esquerdo ou direito eu vou mostrar para você daqui agora essa dica o que tem como fazer aoco eu para na bolinha ó eu vou lá dentro com a chave filips só pode ser uma chave de政ão também ou qual a outra coisa e empurro essa bolinha pra dentro a lingueta sai toda pra fora tá vendo aí você vem aqui ó você vem com o outro dedo ou com a mão mesmo e faz o giro tô fazendo bem devagar pra vocês conseguirem ver pronto já fiz a inversão da lingueta e a bolinha que eu empurrei pra dentro ela voltou pro lugar então essa é a dica que eu queria passar pra vocês pessoal tem como a gente fazer a inversão eu preciso fazer a inversão pra botar nessa porta que eu tô fazendo aqui e tô mostrando essa dica pra vocês de como é que se faz beleza agora eu já posso usar ali pro lado esquerdo ela tava ela veio de fábrica com a lingueta virada pro lado direito agora vou usar ela pro lado esquerdo beleza essa fechadura ela é pra perfil 101 que é o perfil que tem um corpo menorzinho tá vendo ela tem 25 milímetros de cor e ela cabe dentro do 101 que o 101 ele tem 30 milímetros de espessura aqui ela cabe certinho ela é justamente pro perfil 101 e pra outros perfis mais curtos também beleza essa daqui é normal pra perfil 201 e outros aí mas o que eu queria mostrar pra vocês essa daqui então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo uma dica rapidinha aí pra vocês que tinham dificuldade em fazer a inversão da lingueta dessa fechadura e no mais é isso daí espero que vocês tenham gostado você que ainda não é inscrito no canal se inscreva deixa o like aí pra ajudar no arrancamento do vídeo e compartilha nossos vídeos com seus amigos beleza então tamo junto galera e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí